Música 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 Enquanto eu trouxe entre mil centímetros O único que eu trouxe é o resto do santuário E a família, os meus amigos Eu sou todos que eu tenho nessa vida E eu venho a nossa razão e eu falo Obrigado, eu amo vocês Eu vou nem preciso ser vocês que me amarem Obrigado, eu amo vocês